O que é isso? 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 É o dia número dois... Só vamos посмотреть. E aí Estão mais calçado Na cima, parece que nos espera um sneste o primeiro eu vi na grana com Bosnia o segundo eu vi agora, eu vejo agora a дорогa é assim normal, tipo é melhor, que em Turecia em Turecia, nós já fizemos aqui aqui tudo, por favor só que o meu rúquiz é quase que o peso dele, como quando eu vim aqui a melhorar tudo, porque tem 80% de comida É legal. Eu não sei, eu não sei... Tipo, uma terceira passada. Ou menos, talvez. Mas o que significa? Significa que é hora de me dar as gulhas. Tudo bem, eu ainda não esqueço. Eu entendo que é possível que depois de vir aqui, no ônibus, e... E... Tipo, 3€ отдать за проезд e... Tipo, chai попить, eu não sei... 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 Tudo bem... É, não sei... Eu não sei... Eu já compre... É a minha mãe só... Um dia... A minha mãe já estou chegando Eles já pôriam aqui. Eu não sei... A minha mãe já estou... Um dia... Ele é só... O que a gente não aprende a vida, eu vou arrumar. Bom, vamos lá Gente, кстати, разные Já estão E descansam e descansam Fui Sábado, gente E o que? 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 E? E o que? 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 Nós vamos lançar Combinada Osel! Lulu! Tutu Não, eu não quero. Não, não quero. Não, não quero. Não, não quero. o que nos vende isso? Ele fala que é o meu nome do local. Entendi, não sei exatamente se claro, mas, pode-se, ele fala de italiano? Ele fala que é o meu nome dele. É, ele falou, beleza. Eu falo bem. O que é um homem legal. Mas, porém, não estávamos com ele. Porque a gente vai lá. Vamos atrás. Vamos com outra carreira. Como na Turquia. É uma carreira e uma outra. Mas, na verdade, a carreira está em torno. E, parece, está em torno. Nós estamos agora agora. e aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Ele falou que não vai lá. Tem ainda lentes de polícia. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Mas, como é que no dia férias, então, qual é o que? O que é isso? O que? O que? O que? Só que? O 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 que é o Drácula? O que? 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 O que é o bambardo? O que é um bom? O que? Não entende? Não entende? Ah não, não entende. Ela não entende. Olha aí. A casa? A casa? A casa? Ok. A casa? A casa? A casa? Quem понял, переведите, пожалуйста, в комментах. Мне стыдно, ужасно. Я знаю, простите. Привет! Давай ему половину. Кш-кш-кш. Нет, он ничего не сделает. Откуси ты просто. Да не надо, дай ему с руки. Не хочу. Он так съест. Вот тому с руки дай, пожалуйста. Не хочу. Я тогда дам. Давай. Давай. Ешь, ешь. Все нормально. Отчеты. В смысле? Ну, ничего он не сделает. Фу. Вот это есть. Ну, ему интересно. Давай. Будешь? Подожди. 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 Будешь, нет? Да. Стой. Ой, я боюсь. Он не страшно цепел. Давай. 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 Точно? Иди вон. Точно? Иди вон. Ну, что ты не можешь... Ты что? Так ты ешь. Господи, боже мой. Ты есть будешь? Да. А второй где? Вон стоит. Нет, я буду вторая. Может ты будешь? Может ты нормальный хоть, блядь, что-то обгладаешь. Понятно. Пойдем. Того покормим. Ты будешь есть, нет? О, блядь. Звучит. Начинается. Уходим. Ты должен... Он и блядь. Ты где? Уходим. Глаз! Уходим. Что? Уходим. O que é isso? 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 Vá, talvez não dão? Uh, dão, dão. Eu vou prologar de outra parte. E lá, desde lá. Agora estamos logo. Do casa. Quero que é isso. Quero que a casa acompanhe. O que é isso? Não, primeiro gaan para ir. É ótimo, é super, pode ser um guafalho? Pode ser um guafalho? Pode ser. Só que, por favor, não me desculpe. Eu vou começar a pegar. Ok, ok. Não me desculpe. Não me desculpe, não me desculpe. E quem é Pucabebe? Não me desculpe. Não me desculpe. É o mais gostoso da água do mundo. É o mais bonito também. Eu acho que nós passamos por uma parte de natureza. Agora vamos ver. Comunidade de polícia não nos arrastou. Eu, como um vendedor, eu vou pegar. Varia chama-se de carne. É muito gostoso. É, neste caso, o Cous Cous. Eu também vou pegar agora. Eu também vou pegar agora. Mas eu vou pegar agora. Mas eu vou pegar agora. Mas eu vou pegar uma parte. Dê uma parte. Mas eu vou pegar. Eu vou pegar agora, vai. O, vai. Ela rote открыla e ждou. Não, não é tão muito. Como não é muito calor, meu amor. Você tem futebol que está. Bate, agora, eu não vou tirar a mulher com a preta. Ela que está com a preta? Ela tem uma roupa com a cabalho. Ah, e, bate, com a preta, 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 com a preta. A preta, com a preta, com a preta. Ah, isso eu vou tirar. Droguei com a preta, com a preta. Vamos lá. Vamos lá. O возду é bom. E nós estamos muito bem, nos botões aqui. Vamos lá, nos botões aqui. Vamos lá. Gostou? É um pouco. Você não é calor? Não. o cara quer pisar nós, porém, em Túrcia, quando na terra, para beber um café, foi, porém, foi assim, talvez, até mesmo, até mesmo, nós já estávamos выше. Oh, pizdez! Começa! O que é muito rápido? Sim. Vamos lá. Não me engano. Não me engano. A ver como não está Você está com o pucáveria? Sim, o pucáveria Ele já está bem perto. . 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 tudo bem, e uma espécie de frio. Agora, vamos lá. A gente já está vendo aqui. Fui. Super. Tudo bem, vamos lá E aí, vamos lá. É tudo bem? É tudo bem? É muito rápido! É muito rápido! oi se os jopni trânsse oi oi tudo 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 se que se que nós aqui E aqui. Eu vou, eu vou. E vamos. Como disse a Sveta da França, E é o final! não, não é? não, não представляю não, então tudo super quase tudo Здравствуйте Varia já отметiu o sapato de coxas de saco, que nos encontrou. Nós lembramos, como em Túrcia nos encontrou o sapato de coxas de coxas, a aqui saco. E aqui eles vivem. Ele não quer ir. Ele não quer ir. Você quer ir? E tudo, estamos na terra. Depois, pivinha, cafe, market. E, por causa, espada. Tudo. Tudo. Fui. Fui, colocou. Tu já pôs? Tu já pôs? Pôs? Não, não. rjava aqui, o dom, e daqui eu, eu, os хозяinei, ele não é que vai, mas é muito legal. A Barbaric? Não. Meu cheio de pavimento é de forzinha, e de dormir. Como você foi hoje. normal, como se está olhando então, Vara assistiu um dos seus dias como disse, meu pai, o que é isso? Vara fez 50 camisor 10 para comer a hoje nós fizemos 8,5 mil eu não acredito, como isso pode ser 8,5 mil Nós desceramos aqui, depois desceramos lá. Aqui apenas 10000 aqui. Tá bom, tudo bem. Agora vamos embora. Vamos embora. Varia? Não, não se apne. Não se apne. Não se apne. Não se apne. Não, 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 não. Estou muito loucada! Tchau! Kata? Kata e Grycia! Quais as suas relações? Não muito! Pai e tupi! Nós tudo em hotel saímos com água, com pavos e... tudo! Vem casa! Tchau! 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 Tchau!